Saiba como cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Namastê! Basicamente, e aí, o mórfono, que é fórmulo, tá? O que cada um deles é responsável? Essa estrutura ecto aqui, ele é responsável pelo aparelho sensorial. O pessoal que está assistindo a palestra aí pelo YouTube vai contando junto o que eu vou falando. Aparelho sensorial. Ele também é responsável pelo nosso sistema nervoso. Ele também é responsável pela nossa glândula virtuatória. Até aqui, galera, é só vata. Não sai uma linha do que o Ayurveda descreve como vata em termos estruturais, tá? O sistema nervoso aqui está o central e o periférico, tá? É pele, unhas e cabelos. Unhas e cabelos, para o Ayurveda, também é uma coisa bem, bem, bem vata. São tecidos que nascem a partir de vata, vamos chamar assim. E a pele é um dos principais órgãos de ação do vata. E a única coisa, assim, que a princípio não está tão dentro do que o Ayurveda chama de vata, é as glândulas sudoríacas. Mas que, a princípio, não é impossível de dizer que vata existe ali, porque isso tem uma função de excreção ao movimento, de botar para fora o movimento. Então, a gente consegue manter a coerência do que o Ayurveda chama de vata, principalmente porque, nesse motor, a principal característica é o movimento. Certo? Tá dando pra anotar esse? Acho que tá de boa. O Ayurveda mesodérmico é, basicamente, o sangue e linfa. O Ayurveda, a gente entende que o sangue e a linfa são duas coisas separadas, mas que atuam de uma maneira funcionalmente conjunta. Artérias, veias. O sistema genital, muro genital, que é da mulher e do homem. E o aço, o índio, os músculos e os ossos. Tem mais coisas, tá? Mas eu tô botando, assim, um nível pra não ficar cansativo também. Quais são as características fundamentais que aparecem aqui, dentro de uma perspectiva Ayurveda? Ayurveda. São lugares onde o processo metabólico acontece de uma maneira muito intensa. E o processo metabólico de síntese de qualquer coisa, que o Ayurveda a gente chama de pinta. Certo? Então, essa parte do nosso sistema, que é formada a partir dessa ideia, é onde o Ayurveda entende que acontecem fatores primordiais de transformar aquilo que ainda não é você, que tá com matéria clima, em coisas que vão ver a você. Certo? E nesse sentido, a coisa mais estranha que seria aqui, seriam os ossos. Os ossos não têm essa função de uma maneira muito clara, mas dentro dele as medulas têm. Então, esses comentários são pra dizer assim, essas caracterizações não são exatamente idênticas, mas elas são muito próximas, ok? Uma coisa que falta um pouco aqui, pra ter mais sentido, seria o fígado. O fígado é um treco altamente pinto, fundamentalmente. Ele é pinta e cava. O fígado vai aparecer aqui, que é a área mais cava. Mas, é ele um pouco estranho, numa boa, o fígado que é tipo um dos capitões de pita, não tá nem aqui. Sangue tá aqui? Músculo tá aqui? Sistema reprodutivo tá aqui? A terra está aqui? Beleza. Tudo. O baço, que é uma coisa muito relacionada ao metabolismo do sangue, não sei o quê. Os rins, que seria uma coisa assim, meio vata, em certo sentido, mas na ideia de que tá mantendo a osmose do sistema, o rim também tem um papel localizador muito grande. Mas o fígado não tá aí, você fala assim, que não é isso? Isso daqui não fechou a conta perfeita. E o endodérmico? É o que o Ayurveda, basicamente, vai ver como carro. ele principalmente forma o sistema gástrico. Vai dar estômago, os intestinos, não sei o quê e tal. Ele forma bastante as glândulas, tipo, tireoide, para tireoide. Vamos chamá-las de glândulas anabólicas. que é uma função bastante caro, tá? Normalmente, as amígdalas, que tem um papel muito de defesa, que tá muito relacionada a carro, a tireoide, para tireoide, o timo também, que tem uma relação muito forte com o sistema imunológico. E aí, aqui tem fígado, pâncreas. Que o pâncreas esteja desse lado, a princípio, tudo bem. Porque o pâncreas é muito relacionado a atividades de controle de açúcar, coisas mais caras, e faz muito sentido. Dentro do Ayurveda, os ossos estariam mais aqui, os rins, de repente, estariam mais aqui, o barço estaria mais aqui, mas o fígado iria para cá. Mas é só para vocês terem uma noção, assim, que, grosso modo, a conta fecha. E a gente vê que, mesmo que funcionalmente, algumas estruturas, por exemplo, o fígado tem um papel de regulação também, nível de açúcar no sangue, em algum certo sentido. E o fígado, para o Ayurveda, é pita e capa. Mas ele vem de uma natureza mais capa, ele é mais denso. O fígado é uma das coisas mais densas do nosso corpo. O barço, não. O barço já é mais esponjoso, que é uma característica mais pita. Por exemplo, pita tem a característica das fezes serem mais, amolecidas. Então, o pita, ele normalmente trabalha no meio mais esponjoso, como é o barço. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Sistema respiratório, que é uma coisa que, normalmente, principalmente, rola a frição de cáfra, mas também de barba. Os pulmões e os pulmos que se levam no pulmão e a região dos ouvidos. A princípio, dentro do Ayurveda, deveria dar mais uma estrutura mais válida. O que eu estou querendo, fundamentalmente, mostrar? A postura desse autor daqui, ele fala, olha, a medicina moderna, ela está começando a entender que existem metabolismo diferentes. Existem pessoas com metabolismo mais ectodérmico, existem pessoas com metabolismo mais mesodérmico, existem pessoas com metabolismo mais endodérmico. As pessoas com metabolismo mais endodérmico, elas vão ter um sistema, que é uma palavra que daqui a pouco vou apresentar com mais cuidado, o sistema parasimpático mais ativo. As pessoas com sistema ectodérmico vão ter um sistema simpático mais ativo. E as pessoas com sistema mesodérmico vão ter os dois equilibrados. Mas, fundamentalmente, mais do que a descrição per se disso, o que a gente está querendo fazer é que a medicina moderna, em algum setor, está se promovendo para a ideia de que os seres humanos são fundamentalmente diferentes em termos químicos. Eu não sei se vocês sabem, mas a nossa medicina, no geral, ela acredita no seguinte pressuposto. A população é distribuída numa curva normal, onde, não importa muito bem o que você faça, se você pegar uma amostra muito grande de pessoas, isso vai ser suficiente para você dizer que uma dieta X vale para todo mundo. A dieta do mediano, suponho, que é uma que o pessoal adora dizer quem é legal um dia financiado, todo mundo deveria seguir. Para eu ver, essa curva normal não existe. Essa curva normal significa que, assim, você tem um grau de segurança de atuar com um medicamento qualquer, que é a farmácia, as indústrias de farmácia, que é a farmácia, que ela fala o seguinte, pega o campo de uma universidade, chama 500 pessoas, chama 100 mil pessoas e testa. Com o número de amostral grande, você vai ter um parâmetro científico para dizer que aquilo dali funciona para a população inteira. Ok? O Ayurveda fala isso não vai valer nunca, porque cada constituição vai atuar de uma forma diferente. O que a embriologia está perguntando se colocar a visão Ayurveda dentro da medicina alopática, alitometrancista, bioquímica, o que você queira chamar? Ei, calma. A fisiologia de cada uma das pessoas faz com que você tenha formas de funcionamento fisiológico qualitativamente distintos de uma maneira bem delineada de uma forma que você no mínimo precisa considerar três curvas normais. Você não pode mais fazer um teste, por exemplo, para tuberculose, que é uma doença principalmente cafavada, e pegar uma galera de constituição pita, você nunca vai ter isso de uma maneira mais fácil, e achar que é tão válido você testar um medicamento para tuberculose em uma curva normal onde a população majoritária que você pegou é pita. Não tem desimplicações de você ter uma perspectiva energeticamente diferente, ainda que a gente esteja olhando essa energética a partir de um critério material, que é como nossa medicina atua primordialmente, isso já gera uma diferença de paradigma fundamental. O que a gente entendia como assim? Nós fomos feios à imagem de serenagem de Deus, todos eles, isso significa que o nosso metabolismo, meu fígado, funciona muito igual com o teu fígado, 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 então a gente pode testar um medicamento para todo mundo, só pegando, se a população é de 20 milhões, se a gente pegar 200 mil, a gente tem uma amostra suficiente que diz que aquele medicamento vai funcionar para todos os fígados, isso é um método científico, é claro que é muito mais elaborado que isso, mas de uma maneira geral, a nossa ciência é biocientífico a partir dessa forma, e agora isso é uma forma das pessoas assim, que são muito esquisitas em relação a esse nome de vato e de carfa, você fala o seguinte, não, mas é porque assim, uma pessoa que tem uma estrutura que funciona mais a partir de um desenvolvimento embrionário, ectodérmico, sabe, está dentro do mundo que a pessoa consegue escutar, ok? Então a gente vai ter assim, que conversar ainda um pouquinho, sobre algumas palavras, o sistema sim e o sistema para. Vocês conhecem essas palavras de simpático e parasimpático, não é? Não devemos falar. Não tem jeito, a gente tem que estudar isso. Pode ser que isso esteja devidamente esquecido nos canelos de biologia e a princípio talvez não possa ser encanada ou esse bem para mim, mas o que é o sistema simpático? É aquele negócio do liga e desliga, todo mundo lembra disso? Sistema simpático e parasimpático? Basicamente, um sistema vato, ele, como tem um desenvolvimento muito ectodérmico, o sistema fisiológico dele está ativo na ponta. E não ativo na ponta, ele está sendo estimulado pelo sistema simpático. Então, o que acontece? O vato está parado. Mentira, ele não para. Mas ele está sentado. Tem muito movimento dentro dele. Ele está aqui, aí ele vai pro lado, aí ele mexe na cadeira, aí ele muda de posição, aí ele vai pro lado pra fora. O que é isso para o erro mesmo? Tem muito vato morrendo no sistema. O que é isso dentro dessa perspectiva da nossa medicina? O sistema simpático dele é superestável. Toda hora ele está gastando energia. Então, mesmo que ele coma muito relativamente, a mente dele está superacelerada, ela está gastando muita energia no cérebro e ela dificilmente ganha peso. Certo? O que é uma pessoa no sistema parasimpático? O sistema parasimpático é o que ele põe a gente para dormir. No nosso modo, no yoga, a gente diz que a narina direita ativa o sistema simpático, é a narina esquerda ativa o sistema parasimpático, que chama de duas nazis e daí vem o trabalho e não sei o quê. Mas basicamente a ideia é o seguinte, nosso sistema... Namastê.tiago.com Tudo o que você precisa para bem viver.